Carreira 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 Eu quero ver se o caralhar, se ver do que vem de demanda, colher do alto do luar Senado, é verdade, eu quero ver se o caralhar, se ver do que vem de demanda, colher do alto do luar Tareia, 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 esse fogo de bar, e tudo a luz Tareia, tareia, sou, tareia, esse fogo de bar, e tudo a luz Me manda, quem mandou chamar, meu corpo pra me trabalhar, no foro do meu atapar, e o campo em sua direita Me manda, quem mandou chamar, meu corpo pra me trabalhar, no foro do meu atapar, e o campo em sua direita Tareia, 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 sou, tareia, isso fogo de bar, e tudo a luz Tareia, 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 isso fogo de bar, e tudo a luz Senado, é verdade, eu quero ver se o caralhar, se ver do que vem de demanda, olhando o alto do luar Tareia, tareia, isso fogo de bar, e tudo a luz Tareia, 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 tareia. Tareia, tareia, tareia. Obrigado.